Olá turminha! Hoje eu acordei com uma vontade de brincar, de cantar, de pular e de girar, e de girar! Oi, 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 que tonto! Ah, você sabe que eu tive uma ideia? É, porque o planeta Terra também gira! Hoje vamos falar do giro do planeta Terra! Mundo de Cabu! Esse conteúdo é livre para todas as cidades! Mas antes de começar a nossa conexão e falar do giro do planeta Terra, vamos falar a palavra mágica do guardião! Ela ajuda a liberar a imaginação e a criatividade em 3, 2, 1... GINDIRI! Assista o vídeo até o final e depois se inscreva no canal! Agora estamos prontos, turminha! É, vamos girar, girar e girar! Guardiões, o planeta Terra gira em volta do seu eixo! É, desse jeito assim, ó! E esse movimento chama rotação! E essa volta completa demora 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos! Aproximadamente 24 horas para dar um giro completo! E o planeta Terra gira em volta do Sol! É, e esse movimento chama translação! E esse giro demora 365 dias mais 6 horas! Hum, então a cada 4 anos tem mais um dia! É, e esse ano é chamado ano bissexto! Uou, turminha! Ai, é tão legal girar igual o planeta Terra! Ai, e o planeta está sempre em movimento! É, mesmo a gente tendo parado! E lembrar sempre quando for falar do movimento da Terra em torno do seu eixo é a rotação! E quando for falar do movimento da Terra em volta do Sol é a translação! Ai, que divaça! Eu adorei a nossa conexão! É sempre bom aprender coisas novas! E eu vou dar uma voltinha por aí! E até a próxima conexão com o Mundo de Cabu! Tchau! 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 Tchau!